Olha, tem um grande pedido aí do auditório. É uma pessoa que a gente gosta muito. E tá pedindo uma música linda. Se vocês puderem cantar e oferecer pra ele, vai ser ótimo. Rei da Guasca. Dá muito carinho. Doutor delegado, eu peço licença a sua presença, uma história contada. Eu não sou valente, nem sou criminoso, mas sou merendoso, na parte morada. Eu moro no rosto, como a minha amada, na beira da estrada, nas águas de ar. Pra lindar dogado, eu falo cansado, e fazer o agrado, é pra vir me abraçar. Quem gosta de viola, meu lindo! Eu cheguei no rancho, na boca da noite, achei a cabuca no canto a chorar. Perguntei pra ela por que chora tanto, banhada e prendo, me pôs a grumar. Eu vim acordando da venda da estrada, nem perto de mim vi um carro parar. Aquele ricaço pegou no meu braço, ou pegou o caboclo pra poder escapar. Vai, menino! Eu respeito fora, eu morreu por dia, virei coro, pio, pra trás eu voltei. Chegando na praça, lá da válvula e caça, contando com graça, de todo o que fez. Eu já fui chegando e eu cabra sorrando, puxou no revolte, mas tempo não deu. Quem tá gostando, não gringo! Eu cheguei na porta da delegacia, com ele na chincha do meu cordião. No governo é caro, entrego o rifácio, quem tiver errado e a punição. Acabou, não vai embora, mas deixe seu rei, vai ser que despeio da credição. Para a zona e caça, que sirva dizer, em mulher dos outros, não mais por amor. Muito obrigado. Tinoco, receba essa frase do Divino Idonizete. A vida nossa é composta de momentos. E você, nos nossos corações, do Divino Idonizete, da nova geração, vai ser um momento eterno. Nós aprendemos com você e eu nunca pensei na minha vida com o meu irmão, na nossa infância, morando no Mato Grosso, nas fazendas distantes, da gente chegar a esse momento de ter vontade de chorar, saber que a gente está prestando uma homenagem ao nosso ídolo, ao maior violeiro de todos os tempos, Tunico e Tinoco. Quem tá feliz é o Brito! Quem tá feliz é o Brito!